A questão é simples pessoal, a questão de dar rage, de ser tiltado, pensa comigo. Vocês já viram lá os proplay? Eles sempre bebem uma água enquanto estão jogando CBLOL, no CS e qualquer tipo de jogo. Eles sempre tentam jogar bebendo água, por quê? Não só por hidratar e ser saudável, é porque eles também precisam manter a calma jogando, sabe? Se tu jogar com raiva, se tu jogar ansioso ou com medo, tu vai jogar pior. Tu acaba jogando pior. Então se você quer subir de elo, se você tá realmente focado, tu jogar com calma, jogar sendo... Tu tentar ser um Buda, tu vai acabar ganhando mais partidas. Além de que, tipo, pra mim não tem sentido, tu nunca vai acabar... Tipo, tu nunca vai... Tá, o meu top tá 0-3 com 90 de farm aos 16 minutos. Eu poderia xingar ele e tudo, eu poderia. Eu poderia xingar o menino, só que tipo... Eu também já afundei inúmeros games, eu já joguei mal pra caralho. Todo mundo já afundou um game só. Se até o Faker já afundou um game só, por quê que ele não poderia, sabe? Ele não é pago pra jogar, ele não tem obrigação nenhuma de jogar bem. Jogar mal acontece. Seria hipocrisia da minha parte reclamar de alguém por estar jogando mal, sendo que eu já tive inúmeros games que eu joguei mal, sabe? Então só eu posso afundar, só eu posso jogar mal, é isso? Não, gente, não tá certo. É uma questão de princípios. E mesmo que não fosse uma questão de princípios, tu xingar o cara, fazer ele jogar pior, tipo, não me ajudaria em nada. Eu posso ficar com uma puta raiva do cara por ele estar jogando mal? Sim, mas eu, querendo ou não, preciso dele pra ele vencer. Assim que quando alguém reclama de mim por eu estar jogando mal, me xingando por alguma coisa. Eu nunca vou retrucar um rage, porque querendo ou não, gostando dessa pessoa ou não, eu preciso dela pra vencer a partida. Eu prefiro ganhar 20 Pdl do que ganhar discussão com um estranho que eu nunca vou conhecer.